Bom dia, meu nome é Heraldo e vou falar um pouco sobre a engenharia da computação. O engenheiro dessa área, ele projeta e constrói computadores, tanto a parte física, que se chama hardware, quanto a parte do processamento de dados, denominada software. Outro campo que este profissional atua é o da robótica, desenvolvendo e projetando robôs para os mais diversos fins, como o da medicina, onde essas máquinas são utilizadas para procedimentos cirúrgicos, devido ao seu alto grau de precisão e de fácil manuseio. A engenharia da computação torna-se cada vez mais presente hoje em dia, devido ao avanço da tecnologia e dos produtos eletrônicos. E dos produtos eletrônicos estão em presença auxiliando o homem em seu trabalho.